Olá amigos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Editora Aleph Livro de hoje, Arthur C. Clarke, as fontes do paraíso Cara, a Editora Aleph me jogou esse livro aqui na mão Falou aí, faz uma resenha aí pro livrado dele Eu falei, pô, como eu falei pra vocês, né Esse ano é o ano em que eu estou me apaixonando de vez pela ficção científica Lewis K. Dick, aquela coisa toda Não tinha contato com a literatura do Arthur C. Clarke A não ser pelo 2001, né O Kubrick, aquela coisa toda Inclusive, a Aleph lançou aí uma vez um projeto aí do 2001 bem bonito, né Um livro meio monolítico, etc Então eu achei interessante Me jogaram esse livro aqui, eu não sabia nada sobre ele Ele é uma reimpressão da Editora Aleph Inclusive, essa reimpressão está em pré-venda até o final do mês, até o dia 30 de maio O Murilo vai deixar aqui pra vocês o link pro site da Aleph Onde o livro está com desconto de pré-venda E bem bacana, vem com pôster e tal Com a ilustração da capa aqui e tudo mais O que atrás diz, ó Entre a montanha e as estrelas Vou tentar contextualizar esse livro pra vocês E vou colocar em cima da sinopse as minhas impressões de leitura Eu acho que elas são válidas nesse momento Principalmente porque, como eu falei, não tenho tanta familiaridade com Arthur C. Clarke E achei esse livro muito bom mesmo Aliás, eu estou achando, cara, muito bom o nível dos livros que estão me oferecendo Pra fazer público editorial esse ano, cara Estou ficando bem feliz mesmo Então vamos lá, cara As Fontes do Paraíso é um livro publicado em 79 Pelo Arthur C. Clarke Que, como eu falei, é o autor do livro que deu origem ao filme 2001 O Odisseia do Espaço, né Do Stanley Kubrick Que é uma das obras, assim, porra Mais influentes do cinema Sobre a história do espaço O Arthur C. Clarke, ele é um cara que escreve ficção científica E dentro do escopo de ficção científica Ele é o cara que se preocupa especificamente com a questão da ciência mesmo Da ficção científica A parte científica, né Da ficção Então, assim como Vasimov também, né Previu várias coisas, etc E o Arthur C. Clarke, especificamente Era um grande propagador aí Das ideias envolvendo viagem espacial Que, vamos lá, né, cara 79, quando ele publicou esse livro O homem já tinha feito algumas aventurinhas no espaço aí Então, acho que é uma época, assim, cara Em que você fica viajando, na maioria sonhando, acordado mesmo Pensando nas possibilidades desse negócio Vamos lá O livro, ele vai contar a história De um engenheiro, cara O protagonista do livro é um engenheiro O cara chama Vannevar Morgan Ele é um engenheiro famoso por ter feito O livro se passa no século XXII Ah, e antes de mais nada Esqueci de falar também Esse livro aqui foi altamente premiado Ganhou duas das maiores distinções De ficção científica Do mundo, né O prêmio Hugo e o prêmio Nébula Então, que são É a copa do mundo da ficção científica mesmo E pelo que eu andei pesquisando Me parece que é meio raro Que o Nébula e o Hugo Ou se não é raro, pelo menos não é Frequente Que eles premiem a mesma ópera Mas esse livro aqui ganhou os dois prêmios Então, vamos lá As Forças do Paraíso Tem como protagonista Um engenheiro chamado Vannevar Morgan Que ficou famoso, né Em algum momento do século XXII Por ter feito a ponte Que é uma ponte que liga a Europa Ao continente africano Pelo estreito de Gibraltar Então, já é considerado Uma maravilha da engenharia Terrestre, humana e etc E ele tem a ideia de construir Um elevador espacial Essa é a trama central do livro A ideia dele é construir Um elevador espacial Para levar astronautas para o espaço Para habitar os satélites As estações espaciais E outras instalações Que existem na órbita terrestre Por meio de um sistema de cabos Que liga uma torre A um satélite geoestacionário Que fica na órbita da Terra Muito interessante também Porque entre as Só nessa ideia aqui A gente tem duas Das principais contribuições Do Arthur C. Clarke Para o pensamento científico Para o exercício de imaginação Futurológica Que ele promoveu Por meio da obra dele A primeira É a própria definição De satélite geoestacionário O Arthur C. Clarke Foi um cara Que visionariamente Falou Que os satélites geoestacionários Seriam muito bons Para as telecomunicações E de fato Hoje eles são Hoje a gente não vive Sem satélite geoestacionário E ele foi um cara Que defendeu essa ideia Por muito tempo E inclusive A órbita geoestacionária Que existe na Terra Que é uma camada fixa De uma distância fixa da Terra Não raro é chamado De a camada Clarke A zona Clarke Da órbita Por causa dele A outra contribuição É que o elevador Que o Vannevar Morgan Pretende fazer Ele é feito com um fiozinho Muito fininho Microscópico quase Que ele fala lá Que é um negócio de diamante Não sei das quantas Mas ele já estava ali Antecipando O advento da nanotecnologia Que é uma coisa que Acho que Não sei se tinha naquela época Mas eu chutaria que não Na verdade De fazer um fio Que ele Ele é fininho E ele consegue suportar Toneladas e toneladas E toneladas De força Na tensão Legal O lugar que ele escolhe Para construir Para promover a ideia De construir esse elevador É uma ilha Fictícia No livro Mas que em muito É parecida com a ilha de Sri Lanka Onde inclusive Ele morreu E morou durante um tempo Essa ilha Que ele chama de Taprobana Acho que era o nome antigo Do Sri Lanka Inclusive Na época que ele morou lá Ele se mudou Chamava Ceilão O que morou no Ceilão Também Foi o O brother Que você viu O paciente inglês Se eu não me engano Acho que foi ele também A ilha que ele descreve Parecida com Com o Com o Sri Lanka Fica 800 km Para baixo De onde está o Sri Lanka Mas na verdade Fica na zona do Equador E por razões Técnicas Científicas O melhor ponto Para você construir Essa torre Esse elevador Espacial É Em cima De uma montanha Tá Que é uma montanha Análoga Ao Pico de Adão Que existe no Sri Lanka Onde em cima Há um templo budista E no livro Há um templo budista Então ele tem que Ele tem que brigar Com a Com a Com a galera budista Lá que existe No Tempo para poder construir Isso E aí A história do livro A trama do livro Vai perpassar Algumas burocracias Algumas explicações técnicas E algumas Descrições De tecnologia E de procedimento Que essa Construção Vai implicar Então desde já Porque a gente Estava falando muito Da ficção científica Do Felipe K. Dick Aqui no canal Isso aqui É diametralmente oposto Ao que o Felipe K. Dick Propõe nos livros dele Isso aqui É extremamente técnico Então assim É um thriller De engenharia É isso que o cara Vai passar lá Então assim Para quem se interessa Por engenharia Por construções Pelas possibilidades Das construções Dos avanços Da engenharia Esse aqui É um prato cheio Beleza A história Ela é Entrecortada Por duas outras Histórias paralelas Uma que se passa No passado E a outra Que se passa No futuro Falei paralelo Porque ela é misturada No meio do livro Não paralelo Temporalmente No passado A gente tem a história Do rei Kalidasa Que resolveu Construir Um palácio Num lugar muito difícil E ele era Um rei usurpador Que tomou o trono Do irmão E estava se esperando Ser Confrontado A qualquer momento E depois No final do livro Depois que o livro Termina O Arthur Sir Clark Coloca aqui Uma sessão Em que ele explica Os paralelos disso Com a história de verdade Parece que no Sri Lanka Realmente Não conheço muito bem A história do Sri Lanka Mas parece que existiu Mesmo a história De um rei usurpador Que também Construiu um palácio Uma coisa assim Em uma outra época Diferente Ele coloca ali Como se fosse Dois mil anos antes Do século XXII E essa história Ela é contada Para a gente Ora Por descrições De uma ficção histórica Que ele coloca Em alguns capítulos E por outra Em apresentações holográficas Que o museu Ali das ruínas Onde estava O palácio do cara Volta e meia Conta aos visitantes Então esse é o passado No futuro No futuro Ele coloca Ele coloca Coisa de mil anos Ou alguma coisa assim Depois da história Do presente Depois da história Do elevador espacial Coloca o contato Da Terra Com uma nave espacial Um planador estelar Que vem trazendo A notícia De que existe Outro povo Alienígena E aí As comunicações Entre a Terra E esse planador O que eles mandam Para eles estudarem Mandam um dicionário Depois manda Uns tratados filosóficos Uns livros de matemática Para mostrar Para eles O que a gente sabe E essa missão Que ele tem De ir seguindo Por planetas Que ele separa Por categorias Essas categorias existem mesmo Categoria 5 4 3 De civilizações E a estupefação Da população Diante Da presença Desse planador Eu confesso que Por um instante Quando eu estava lendo Esse livro Eu não entendi direito Qual que foi a do cara De fazer uma história Porque essas histórias Elas não necessariamente Têm muita ligação Você vai perceber Um pouco mais Para o final Então eu fiquei Me perguntando Por que o cara Fez isso? Eu achei que a história Do rei Kalidasa Do rei usurpador Ia ter uma implicação direta Com a construção Do elevador Espacial Não que não tenha Mas achei que ia ter Mais paralelos Etc Mas aí eu me lembrei De uma coisa Me lembrei do 2001 O 2001 também é assim O 2001 ele tem lá Um monolito Os macaquinhos Etc E depois Viaja para o espaço Para aquela coisa Da espaçonave Do Huawei E depois viaja Mais para o futuro Ainda para Para ir aonde O monolito De fato está Que eles estavam Procurando Estão no monolito E eu acho Que para o Clark É interessante Colocar isso Porque eu acho Que colocar Qualquer avanço Científico Qualquer momento Científico Numa perspectiva Histórica Numa perspectiva De avanço Civilizacional E etc Dá um tesãozinho A mais Dá uma Euforia De pensar Cara A gente estava Pensando em palácio E reinos E etc E cavalos Com sonhos possíveis E agora a gente está aqui Bolando satélites Geoestacionários E elevadores E etc E aonde isso Pode dar depois Então eu acho Que isso é muito Interessante para ele Eu acho que é a forma Que ele tem De conferir Um certo Um certo Estranhamento Dentro da Normalidade Que o pacto ficcional Da ficção científica Oferece para o leitor Porque quando você Começa a ler um livro De ficção científica A primeira coisa Que você faz Ou a primeira coisa Que eu faço É tentar assim Ok, então vamos Ver que mundo Que é esse Vamos ver que realidade Que é essa Que ele está descrevendo Ah, então tá Então está no século 22 Já tem colônia em Marte Já tem colônia na Lua Já tem nanotecnologia Satélite Já é estacionário Os caras estão Querendo construir Um elevador E etc E você Muito facilmente Você se ambienta Nesse universo E beleza Ficou assim Acho que quando você Coloca uma Uma perspectiva histórica Mesmo uma perspectiva História Ficcional Quer dizer Não é o O Rei Kalidasa Não existiu de verdade Ele é baseado Em um outro Um outro personagem real Você Tem uma noção De distância E de grandeza Do negócio É como Sei lá, cara É igual você subir No elevador Já que é a metáfora Aqui é o elevador É igual você subir No elevador Fechado E no elevador panorâmico No elevador panorâmico Você vê a distância Que você está subindo E a parada parece Mais impressionante Do que ela Já é pra você Então tá Bom Essa é a sinopse do livro O que eu achei desse livro, cara Primeiro Gostei bastante dele Porque eu senti Que tanto na história Do Kalidasa Quanto na história Do Morgan Eu acho que existe ali Em comum Ou em paralelo Em cruzamento Das histórias Uma tenacidade humana De domínio Por dimensões Que não são humanas Então o Kalidasa Quer construir um palácio Num lugar inacessível Ele tem um trono O trono do elefante Que é um trono Que ele não consegue subir direito Depois quando ele vai Ficando velho E etc E o Vannevar Morgan Quer construir um elevador Para o espaço Com todas as dificuldades Que isso acarreta Com o tempo Que leva para o elevador subir Com o tempo Que leva para o elevador descer Com o tempo Com a dimensão Do espaço Que existe Entre o chão terrestre Que seja o mal da montanha E o espaço Que não são dimensões humanas Mas mostra essa tenacidade Do homem De tentar agarrar as estrelas De qualquer maneira Com todas as suas limitações humanas De tempo De espaço De tamanho De suscetibilidade fisiológica A outros ambientes Que não terrestres Então tudo isso Está em jogo aqui E eu acho que esse livro Para além de um exercício De imaginação Muito interessante Sobre construções Que não existem Mas que poderiam muito bem Existir algum dia Afinal de contas A realidade do satélite Geoestacionário Já é uma realidade A realidade já é uma realidade Massa pra caralho Cara eu sou muito eloquente Para além disso Eu acho que é Meio que um libelo Do desejo humano De agarrar tudo Dessa ambição Sem limites Inclusive diante de coisas Que são humanamente inviáveis Então ele fala aqui De várias coisas De um traje espacial Que ele cola em você Então você não fica Com aquela roupa de astronauta Toda destrambelhada Você fica com uma roupa Mais fit Mais slim Fala dos perigos Que é você subir Muito rápido De elevador Até o espaço Ou de descer E o que acontece Com o seu corpo E principalmente Isso vai se evidenciar Mais do último quarto Do livro Do último terço Quando acontece Uma missão De resgate De um acidente Que acontece Ainda quando O elevador Ainda não está Completamente finalizado Mas já tem uma parte Já está rolando Umas viagens Ali e tal E umas pessoas Ficam presas Numa estação Intermediária Da torre Então Me pareceu isso Uma coisa Muito interessante Para além disso É engraçado Que a gente está Muito Acostumado Eu como leitor De ficção Contemporânea E clássica Estou muito Acostumado Em lidar Com os dramas Humanos Os psicologismos Os biografismos Aquelas coisas Inerentes Ao ser E que são Facilmente Correlacionáveis Uns com os outros Eu não estava Acostumado A ler Um livro Que tivesse Como Matriz Ficcional As dificuldades De engenharia De uma construção Eu acho que eu tive Uma sensação Semelhante Quando eu li O Caninos Brancos Do Jack London Porque o Caninos Brancos É o cara Fazendo um psicologismo Da cabeça Do lobo Ali Do lobo Que quer viver Que nem cachorro E assim Não estou acostumado O personagem principal Ser um lobo Só que E parece O Jack London Ele coloca Ele confere Uma aura Quase humana Para o lobo Embora a lógica dele Não seja humana Seja uma lógica De animal mesmo Isso é muito estranho Para mim Mas eu gostei muito De me confrontar Com essa outra Perspectiva E eu acho Que a literatura Tem esse poder De deslocar O centro Das preocupações Do eu Do indivíduo Para coisas Outras Para outros maiores Outro livro Que a gente Resenhou aqui No passado Para Mundarel O canto Eu e a montanha Dança Que tem uma Perspectiva Não antropocêntrica Da coisa As nuvens Narram A montanha Narra Etc Etc Isso tudo Oferecem Novos choques Para a gente Que é Leitor Então assim Cara Eu como Um leitor Dedicado Cara Eu estou fazendo Isso há muito tempo Já Estou resenhando O livro Já faz alguns anos E assim Eu não sei exatamente No que isso me deixou bom Talvez tenha me deixado Um bom leitor No máximo Mas eu acho Que Como um leitor Curioso Que está sempre buscando Coisas interessantes Para ler Me causa Muito espanto E E Muita euforia Ler uma parada como essa Sabe Tipo um livro De engenharia Um trilho de engenharia Eu achei Essa proposta Muito diferente Daquilo que eu estou acostumado De ler Quero ler mais Agora Do Arthur Ciclac Gostei bastante dele E principalmente Que eu acho Que Essa ficção dele Ele tem essa capacidade Que as pessoas falam Assim Meio Levianamente Sobre literatura Mas que eu acho Que Se perde Em muitos casos Mas Aqui realmente vale Essa capacidade De você Viajar com o livro Eu acho Que esse livro Me deu Esse sentimento Já meio perdido Pelas leituras Que eu ando fazendo De imaginar Construções De imaginar mundos E tal De imaginar um futuro No Sri Lanka Sabe Deslocar O autor O autor Ele fala Que existe Uma responsabilidade Quando você Coloca Na sua ficção Um lugar Pouco conhecido Um lugar Tomado como exótico Fora dos centros Culturais De objetos De produções artísticas E etc Que a gente conhece Então eu achei muito interessante Isso Principalmente gostei De ver como Parece que Essa ideia De ele Colocar O presente O passado E o futuro É um elemento Da obra dele Não é uma coisa Ao acaso Inclusive no final Desse livro Quando ele trata Do futuro E no futuro Isso aqui não é nenhum spoiler No futuro O sol esfria E a terra vira Meio que um globo de gelo Existe um anel Com uma ponte Que ligam Vários Elevadores Para satélites E tem um anel De elevadores E estacionários Coisa que está No 2001 Então assim Ele já tem Uma interseção Interessante Com pelo menos Uma outra obra dele Eu imagino Que deve ter com mais Mas como eu te disse Eu não tenho mais contato Com a obra dele Além dessas duas Dessas duas obras Então cara Basicamente é isso Recomendo demais Cara Que vocês leiam As fontes Do paraíso Esse livro Ele tem 350 páginas Mas assim É altamente Devorável O negócio Os personagens São bacanas Ele tem Alguns outros personagens Ele tem Um embaixador Com quem O Morgan dialoga Tem uma jornalista Meio durona Mas o personagem Principal Do Morgan Ele é um cara Que para além De todas A ambição dele É um personagem Relativamente Complexo Para uma trama Que não tem O ser humano Como principal Preocupação Então acho interessante Isso também Então fica aí A dica para vocês Queria agradecer Mais uma vez A editora Ale Por ter me dado a oportunidade De ler esse livro E comentar ele aqui Para vocês Espero que vocês Leiam e gostem E aí Se inscrevam no canal Ajuda a gente No Catarse Peçam para suas editoras Favoritas Para mandarem Impulsos aqui Para a gente Para a gente Poder continuar Entregando esse material De qualidade Para vocês Tá bom Se inscrevam no canal Deixam joia Comentem o que vocês quiserem Um abraço Transcrição